Vamos lá, boa tarde. Então a gente vai conversar hoje sobre... Ah, eu estava esperando o Gilberto. Então, são alunos. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre como a ecologia se relaciona com a biofísica. Então a ecologia é uma... Vamos dizer, a área ambiental é um programa do Instituto de Biofísica, como se fosse um departamento do Instituto de Biofísica. E existe uma certa... Às vezes uma dificuldade de colocar a ecologia e essa área ambiental dentro da biofísica. E quando o Gilberto me convidou para dar essa palestra, eu resolvi aproveitar essa oportunidade para esclarecer e mostrar que não existe dificuldade nenhuma. Mesmo se a gente comparar com a biofísica tradicional e a gente vai falar um pouquinho de como começou a biofísica, como nasceu a biofísica, para mostrar para vocês como a área ambiental se encaixa dentro disso. Tá bom? Para quem não me conhece, o meu nome é Mauro, eu sou professor aqui do Instituto, e vocês podem pegar o meu e-mail, e depois também essa apresentação já está na internet para vocês verem. Eu vou colocar ela no blog junto com os vídeos que a gente está produzindo agora. E como eu falei, o título que eu dei para a palestra é que ecologia é biofísica. Mas podia muito bem ser o contrário. Biofísica é a ecologia. E a coisa que eu me prometi não fazer para vocês é começar dando uma definição de biofísica ou de ecologia. Na verdade, definições têm sempre um problema, porque muitas vezes a definição depende de uma outra definição. Então, por exemplo, se eu digo ecologia é biofísica, eu já estou dando uma definição para vocês. Se vocês não sabem o que é biofísica, vocês continuam sem saber o que é ecologia. Porém, eu espero que no final vocês possam ver que essas duas coisas estão interligadas, na verdade elas estão extremamente similares. se a gente for buscar a etimologia das duas palavras. Então, é eco e logos, o estudo da casa, e biofísica, a relação entre a biologia e a física. A primeira colocação que eu quero fazer para vocês para relacionar a biofísica com a ecologia é essa. A ideia é de que o planeta está vivo. Não vivo no sentido de um organismo, mas com uma série de semelhanças com sistemas vivos. E a gente vai comentar essas relações. Uma das coisas que eu preciso que vocês tenham em mente para a gente poder conversar sobre essa questão do planeta estar vivo é um conceito de retroalimentação. O que é retroalimentação? É a ideia de que, quando você tem um sistema, um sisteminha fechado, como um desses dois, com dois componentes, vamos olhar até esse sistema aqui mais embaixo, um sistema mais simples, você tem uma entrada no sistema e uma saída. A retroalimentação é um conceito de que parte dessa saída retorna e ajuda a regular ou a controlar o funcionamento do sistema primário. Dito desse jeito, parece algo meio vago, mas o ar-condicionado é um sistema de retroalimentado, retroalimentação negativa, porque o frio que o ar produz sensibiliza ou ativa um termostato que vai, na hora que a temperatura chegar no valor marcado, ele interrompe o funcionamento do ar-condicionado. Quando a saída do sistema, o ar frio, inibe o próprio sistema, então nós temos um sistema de retroalimentação negativa. Alguém consegue me dar um outro exemplo mais orgânico de retroalimentação negativa? Feedback. O sistema de proteína, por exemplo, feedback, que é a produção de uma proteína, inibe um sinalizador para a produção dela negativa. Perfeito, exatamente. E o sistema de retroalimentação positiva, quem é que consegue me dizer? Orgânico também. Câncer. É, é uma... Pode ser, acho que sim. Quando você tem algum... Na verdade, o sistema hormonal é, talvez, um exemplo mais clássico, mais fácil de ver. Quando você tem a liberação de um hormônio em pequenas quantidades, ele chega num alvo que amplifica esse sinal, que vai dar origem a uma resposta imune ou uma resposta de estresse ou alguma atividade. Tá? Muito bem. Então, esses... Esses sistemas de retroalimentação vão ser importantíssimos para a gente, ali na frente, caracterizar a homeostase. E, por isso que eu quis colocar ele agora. Mas vamos lá. Se a gente considera o planeta como... A primeira vez que o planeta foi considerado algo vivo foi no final dos anos 60, por um cara chamado Lovelock. James Lovelock. Então, no final dos anos 60, na verdade, lá no Rio, por ali, na década de 60, o Lovelock foi contratado pela NASA para ajudar a montar uma expedição para Marte. Por quê? Porque os americanos queriam descobrir se havia homenzinhos verdes em Marte. Se existia vida em Marte. Então, contrataram o Lovelock como biólogo, que ele era, para ajudar a desenvolver sistemas que, numa nave não tripulada, pudessem dizer se havia vida em Marte ou não. E aí, o Lovelock se deparou com essa pergunta pequenininha aqui no canto. Falou, bom, só tem que detectar a vida? O que é vida? Essa era a primeira pergunta que ele tinha que dizer. Que ele tinha que responder. E eu vou dizer para vocês, continua sem resposta essa pergunta. Essa é uma pergunta dificílima de responder. É difícil. Eu não quero dar definição para a biofísica e para a ecologia, porque a definição é chata. Eu não posso começar uma palestra para vocês dando uma definição chata. Agora, a definição de vida, ela é impossível. Tanto que há três, quatro anos atrás, o Supremo Tribunal ficou se debatendo com a questão de o que era a vida para poder autorizar ou não a lei de biossegurança, a pesquisa com células-tronco e tudo mais. Então, é uma coisa que evolui. A gente sabe que a vida tem alguns pré-requisitos, mas ela não tem uma definição, porque a definição acaba esbarrando um monte... Algumas coisas que sistemas vivos possuem sistemas não vivos também, e vice-versa. Então, uma definição é bastante complicada. Muito bem. Mas o desafio dele é, então, com esse planeta aqui, com Marte. E o que ele fez? Independente de o que seja a vida... Independente do que seja... Ele queria uma coisa bastante genérica. Então, ele analisou o seguinte, ele pensou o seguinte... Bom, toda vida é um sistema termodinamicamente aberto. E como vocês são meus alunos de ecologia, pelo menos os meus alunos de ecologia, eu sei que já tem alguma ideia do que é termodinâmica, a primeira e a segunda lei. O sistema termodinamicamente aberto é aquele que entra, passa pelo sistema... Essas caras de não ter a menor ideia, isso tem que ser corrigido na próxima aula. O sistema termodinamicamente aberto, ele troca com o seu ambiente. Então, ele recebe energia e ele produz alguma coisa para esse sistema. Ele pensou, bom, isso é... Ainda é que se a vida for feita de seres invisíveis, ainda assim ela terá que trocar com o seu ambiente. E ele pensou, o que é que a vida troca? Ou seja, qual é esse ambiente com que ela troca? Ele pensou que, em última instância, o ambiente era a própria atmosfera. As coisas viriam da atmosfera e iriam para a atmosfera também. E ele falou, pô, eu não preciso ir à Marte, então, para dizer se tem vida ou não no planeta. Basta eu olhar a atmosfera. Como é que a gente pode olhar a atmosfera no planeta? Sem ter que viajar até ele. Difração da luz. Muito bem, difração da luz. Então, você aproveita raios de luz que venham de algum lugar, por exemplo, do Sol, e vê como a atmosfera desse planeta desvia esses raios de luz. E, de acordo com os desvios e as absorções, você pode falar um monte de coisa sobre essa atmosfera. Por exemplo, e é, foi isso que ele fez. E o que ele descobriu? Vejam bem, a atmosfera de Vênus, de Marte e da Terra, quando não havia vida, ela era muito similar. Ela era o quê? Uma atmosfera quimicamente morta. O que isso quer dizer? Todas as reações químicas que deveriam acontecer, já tinham acontecido. Se você olha a atmosfera da Terra hoje, é o contrário. A gente tem pouquinho gás carbônico, um pouco de oxigênio e algum metano. Metano e oxigênio na atmosfera, isso não tem a menor chance de acontecer. Eles vão reagir. Isso é ponto básico. Como é que a gente pode ter, então, esses dois compostos altamente reativos na atmosfera? Eles estão sendo continuamente produzidos. E quem é esse motor que está continuamente produzindo oxigênio e metano? Foi uma pergunta, eu quero uma resposta. A vida. A vida é que está produzindo esses compostos. É a vida que faz da Terra um planeta com uma atmosfera quimicamente viva, quimicamente reativa. Tá? Até a próxima. E aí Obrigado.